E uma dica, os candidatos interessados na lista de espera do ProUni tem até hoje para fazer a inscrição. Basta acessar a página do programa com o número e senha do Exame Nacional do Ensino Médio e tentar uma das vagas que ainda não foram preenchidas. O resultado da lista de espera será divulgado no dia 5 de março.